Sei muito bem que existe freestyle E a plateia aproximando Eu me sentindo num battle royale O motivo disso, amigo, é que quando eu rimei Eu honro esse microfone É que a plateia se aproxima, chegou a final E fechou a temposone E você não entende, amigo Sinceramente, sem estuproprato Pois quando eu tô rimando, eu te mato Eu já te mando lá para o Gulag Pois é peça sete, você é o rei Sinceramente, eu fiz um alarde Pois eu tô pronto pra derrubar o rei Pois o Mirai é House of Cards House of Cards Independentemente, não se atrasa Você é House of Cards Jogando CS no PC Game da minha casa Eu chego tranquilo rimando O freestyle de verdade é que conduz e reluz Você fala de safe zone Minha rima era uma zona antes de eu conhecer a Guaicurus Neguinho, eu faço vários versos Pula do de cá, tô tranquilo pra somar É desse jeito, não sei se pode abaixar o beat Um pouquinho pra eu rimar, porque minha rima Ao mesmo tempo tá ligada em analítico Faço meu freestyle e tá ligado no conflito Independentemente de ser o lírico Meu estado não é grave, minha voz é grave crítico Pode ser grave e crítico Sinceramente, meu mano, eu duvido Pois não tem a frequência correta Pra entrar bem diante do ouvido Só que você não entende essa parada Sinceramente, a rima é notória Pois o Mirai é surfista de praça Surfando sempre nas ondas sonoras Ondas sonoras Escuta o que eu te digo Neguinho não se engana Tô pouco me fudendo Sinto a Gabriel Medina Conheço a Gima Paulo Cunha e Mediana Faço vários versos pro lado de cá E escuta o que eu te digo Que eu tiro suas rédeas Eu tiro suas pregas Eu tô quebrando regra Gabriel Medina Nunca foi não, amigo Sinceramente, é fã ou é hater Pois o Mirai vem pra ser campeão E se não tiver onda Eu sou o Kelly Slater E você não entende essa fita Eu vim pra ser o primeiro, primeira Porque nessa batida Não sou o Medina Eu sou o Ítalo Ferreira Ítalo Ferreira Mas você não sabe fazer um improvisado Você fala que é Ítalo Ferreira Mas te falta o Melanina Pra ser igual o surfista preteado Neguinho Escuta o que eu te digo Eu faço várias gimas Neguinho não desacata Eu tô no estouro, no onze Antes de você ter medalha de prata Tem medalha de bronze Existe a medalha de bronze Só que o rimando Eu não tenho sangue de barata Pois eu sei que dói muito mais A medalha de bronze Do que a medalha de prata Funciona bem assim Quando eu tô rimando Eu te mostro que na base Eu sou mais prático Eu não sou o surfista preteado E antes de ter um quarteto Eu já era fantástico Já era fantástico Já era psicosomático Escuta o que eu te digo Eu mando na sagacidade Se tu não tem sangue de barata Você não vai suportar Minha radioatividade Neguinho eu tô tranquilo Pra somar Escuta o que eu te digo Estalha de verdade Do tipo Tio Pato Minha bomba tá explodindo Só que ela não vai matar Ela vai salvar a Hiroshima e Nagasaki Barulho pra bacana Isso é Deixa eu começar Doer do tipo O que cara que só fala Dois é que todo mundo Assiste a tua Mas quando eu tô aqui Nunca assiste a minha batalha Presta atenção Esse é meu improvisado Chegar no céu Ou na atmosfera Eu deixo o legado Agora eu quero ver o proceder Eu dou aula pra menor Que nem você Então me dá aula Mas cê não tá me ensinando O caibinho na pista Parceira tá improvisando Aí Sabe hoje é um dragador É hoje que o aluno Supera o professor Aí O menor ele tá na pista Já falei Repito Tá com fogo Eu é racista Cê falando que eu sou menor Vai se fuder O menorzinho aqui Rila mais do que você Não dá menor Precisa ter falar a história Se não foi pra um professor Não seria alguma coisa Presta atenção É a gente que te forma E não ganha nada Pra fazer toda essa reforma É isso aí O meu professor me ensinou A ter educação Fazer improvisação Mas eu falo a rima Eu quero aumento o clima O professor de português Me ensinou a fazer poesia Não me ensinou Eu acho que ensinou errado Aqui eu represento As vitórias das mina Presta atenção Aqui é disciplina Se você não entende Vai prender ideologia A vitória não é sua Eu sou eu oriundo A vitória não é minha Nem sua De todo mundo Aê Façam a batida Com pano e bolando Com a sua vida Se fosse de todo mundo Ninguém tava sofrendo As mina não é quebrada Não tava sua Estuprando melo É Você não entende improvisado Pode até não encaixar Mas você entende meu legado Mas esse não é o assunto Cê vai virar presunto Se o assunto é batalha Nós tá tudo junto Se alguém passasse um pouco Eu não te matar Se alguém passasse um pouco Parceiro, pode ligar Para o lugar da minha casa Eu esperei pra poder te cortar Porque sabe que eu te batia facinho Olha pra mim Porque cê sabe mano Eu tô sorrindo Como um corte de samurai Está com as acai Olhando longe do seu assassino Pouco me importa Sabe que eu vim sugar alma Por isso que pega calma Porque eu sei que a alma Dormirão agora Tá parando na minha palma Olha que eu faço aqui com essa merda Pronto, joga no chão Se o mesmo lugar que você veio Vai parar Não importa a sua improvisação Pode jogar no chão Sei muito bem que cê não é verdadeiro Pode jogar o mira no chão Há muito tempo sou solo brasileiro E você não entende essa parada Sinceramente eu sou mais feliz Só que rimar não ficou por um crise Me joga no chão Pois eu já sou raiz E você não entende isso Sinceramente eu faço bonito Você veio na batalha E quer falar Que não é pra arrumar grito Já que não é pra fazer isso com o grito Sinceramente você ficou crazy Não precisa de grito Mano é facado Eu me sinto até gostei Só que ele entende 3, 2, 1, viva Só que você é diferente Você não entende Como que eu faço na track Você é raiz infeliz Só que eu tô Enraizado no rap Por isso mesmo que eu vou te matar Você já sabe que o jeito é daquele Já que se eu nesse solo sagrado arrombado Vai parar embaixo dele Pode me botar embaixo do chão Sinceramente eu não faço pano Pois a morte meu amigo É o destino De todo um ser humano Só que você não entende uma fita Falando de raiz O mirante espanta Pois ele te mata até no reggae Eu sou hip hop Eu sou raiz bota Só que a morte eu me ponto Desarrombado Por isso que eu faço poesia Por isso que marro cria Todo dia morre Não as pessoas que deveriam Tá ligado? Faço meu verso Por isso não lembro de improvisação Cigatriz e jaciclu Só que a dor de perder alguém não É Eu entendo muito bem Sinceramente o mirante entende Só que eu tô brincando com essa morte Como se fosse até bilimente Só que uma coisa acontece amigo Sinceramente eu não cometo erro Parei de dançar valsa com a morte Pois eu tô preocupado com os enterros E eu preocupado do inferno Por isso você é o arrombado Nunca escuta um ditado Tá brincando com o diabo Vai acabar queimado Tá ligado? Então pode pá Sabe na rima se espanta Hoje você foi apagado No fogo do inferno Porque eu tô de asa santa Alguns tem a culpa Outros MCs tem a cúpula Alguns nasceram Judas Outros Jesus Pois são a bússola Só que você não entende isso amigo Sinceramente eu faço o estrago Eu confio em mim e na minha família Não na mão desse diabo Não na mão desse diabo É a lua Na improvisada Você vai sair Olha a lua Toda furada Mas é minha sua rima Aqui tem brincadeira Sou palante e furado Você vai sair Com o pé O 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 Eu te ensino aqui, é isso aí, se puder, eu tomo com o caipa e que ele é meu cia. Não adianta pensar o meu manzuto, nem nada o que falar, prestar atenção do Lanzarosa, tu nunca chegou lá. Presta atenção, tenha um pouco de humildade, se você não olhar pra mim, não vai entender a sagacidade. Eu tenho um pouquinho, eu tenho os mais versos, se você não falar, refare, gire, dialeto. Mas nunca vou perder o vocabulário popular, sempre representando o pé, lento para. Mas se o Luz nunca pincelar na rua, mas parceira demonstra o caipa e que é a rua. Mas o preto já pisou lá, eu canso seu fim, se o preto pisou lá, já representou todos a mim. Representou, representou de fato, mas não adianta nada não ter humildade. Você é igualzinho os caras dessa cidade, todo mundo aqui tem síndrome de celebridade. Presta atenção, você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa. Você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa, você é o Lanzarosa. E que nível tu tem? Me fala, tu é o mascote aqui de alguém, eu até te respeito, sempre mantém o conceito. Mas na minha frente, eu sei o seu peito. Já que eu sou o mascote, deixa de ser moleque, respeita o Aigoto aqui na Praça 7. Você não tem nada, você queria alguma coisa, se for pra ser moleque, eu sou moleca doida. Deixa atenção, eu já falei, cria da Amazônia, onde você dorme, eu causo a sua insonha. Na moral, na moral, fica o terceiro round e faz barulho. Eu vi uns vezes não ali, eu entendi, mas infelizmente a maioria tá ligado, então vamos lá. Lula começa, quem pediu o terceiro round, quem não pediu também, levanta a mão também, geral, 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 geral. Só tu pinte, homem. Aí! Geral, levanta a mão, geral, geral, geral. Posso puxar? Na verdade? Geral, família, levanta a mão, troca. Tu veio pra irmão, veio pra te aparecer. Batalha, não é rolê. Batalha, não é rolê. Acho que veio pra irmão, veio pra te aparecer. Batalha, não é rolê. Batalha, não é rolê. E o Corimbão é igualzinho a tabaque, você pega sempre, pede que eu encontre o ataque. Mas calma, isso aqui é o melhor da cidade. Foi aqui que me encontrei, tornei uma app de verdade. E ainda tem alguma coisa? Me ensina, porque todo mundo aqui é aprendiz. Se não fosse o todo ensinamento da rua, esse aqui seria só o melhor infeliz. Eu não sou melhor de nada, mostro na improvisada. O Caibig te mostra fé. Cala a boca, fica calada. Não sou melhor de porra nenhuma, segura a trilha. Não sou melhor nem do bairro, nem da rua. Sou da minha família. E se me entende, porque o menor vai virar. O Caibig na pista, caca, vai te matar. O Caibig na pista, caca, vai te matar. Tem um free, pode ir para que você vai perder. É por dois dias. Eu não preciso falar merda, eu falo só o que eu quiser. Eu só vai perder a bica, mano. Se eu quiser, então me resta. Baixa sua cabeça, aqui eu sou Nortenha. Eu corto todas as celas. Mas bota fé, sabe eu sou verdadeiro. Você falou de... Aêêêêêêê! O Caibig na pista, bota fé. Olha a cabeça de mim. 2, 2, 3, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Solte, atabaca, cá. Cala a boca, minha parceira. Monto pra você que minha rima, ela é verdadeira. Eu falo para ti e eu sou verdadeiro Eu faço sacana, já tá bate, que não canta bagote, já vira pandeiro E eu só tô sempre na atividade ativista Eu já naveguei os sete mares Então não me confunda com qualquer agressor Aqui eu tô pra somar, não só pra ser mais um pavô Eu não sou atividade, faço improvisação Mostro na pista o caibinho e necusão Um dia eu vou falar que eu tô na levada Vindo a loja e chamar de atividade Mas infelizmente ele era um aviãozinho da quebrada Fala de papas, a batalha Sete, sábado, tempre-dia, em domingo também tem clandestina Bem-vindo a BH, é difícil de aturar porque todo dia tem batalha de rima Tô tranquilo, tô rimando, neguinho, escuto o que eu te digo Eu passo o fim, está ali parado, eu tô frito Eu posso até gaguejar, mas tô pouco me fodendo, eu vou atirar até eu cair Neguinho, eu tô rimando, escuto o que eu te digo Passeiro bolado, tô na improvisação Eu posso até cair, mas o vencedor é aquele que não aceita ficar no chão Por que eu tô sempre rimando, mas eu não tô no caixão Tô fazendo meu freestyle no improvisado Eu não tô no caixão, eu não tô no cacho Eu não sou cachinho dourado, tenho cabelo gasteado Você é um desamigo, por isso que eu rimo é no capricho Realmente não é cachinho dourado, mas rimando amigo, eu sou carro bicho Tem batalha todo dia da semana, sabe que você é uma fraude Só que você só citou as famosas, esquecerão do bairro e do underground Pois é onde você não cola, sinceramente onde eu não boto pé Onde você não fecha com um bonde, onde você não anda com a ralé Pode ter certeza mano, quando eu tô rimando eu provo que você é um menino Você só lembra da sua clandestina, só que o meu clã é que diz o destino É do destino, freestyle tá ligado, eu te falo sem preconceito Mas eu já colhi em várias batalhas underground, já colhi no tijolinho, já colhi no coreto Tudo pouco me fuzendo meu parceiro, eu chego rimando na improvisada Eu calço 40, se orienta, isso daqui não é o nada comparado a minha caminhada Comparado a sua caminhada, só que sua caminhada aí está sem foco É muito fácil colar no tijolinho, sendo que você não bota nem um bloco Sabe que funciona bem assim? Sinceramente você é escroto, como se fosse sensador Tijolinho, inteligência é igual o Rinuto Igual o Rinuto, independentemente você é uma farsa Sabe por que eu não tirei o bloco? É porque eu não tava tirando foto, eu tava ocupado batendo argamassa Bagulho é muito todo, eu chego rimando fazendo o freestyle na disciplina Eu sou filho de servente de pedreiro, o dia inteiro eu tô servindo pra fazer rima Eu sei como é que funciona, vários emissos passando o ala argamassa Só que quando ficam famosos, mano, eles largam a praça É bem assim que funciona, irmão, sinceramente é bloco e bloco Só que quando eu tô rimando, amigo, eu preocupo com rima e nunca papoto Não papapoto, escuta o que eu te digo, parceiro, é um desacato Eu também me preocupo com a foto, mas só se for hipopenha, aquela foto 3x4 Se rir eu chego pra somar, do lado de cá, escuta o que eu te digo na voz A gente não esquece a praça, porque quando a gente era falso, era uma desgraça A praça esqueceu de nós Ela não esquece de nós, ela sempre está no meu coração Pois em cada canto que eu rimbo, eu sinto sempre uma nova emoção Só que funcionar bem assim, sinceramente minha rima deloga Porque na verdade o 3x4 que conhece, é a bala que cê droga Só com meus vexos desfilando, mesmo roupa porra, eu tô falando É, presta atenção que eu deixo falar Obrigado até o beat, obrigado a ajudar Muita gratidão por essa fase eu ter passado A gratidão é minha, só porque tem que trabalhar Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem mais de 3, 2, 1 Só que hoje você não tá a dispor, então tá ligado esse eu com flor Por isso mano eu não sei, se você tá biologiando ou você tá a fazer flor É porque na verdade eu te digo, por isso elas são cores É porque você a tá agradecendo, me mata primeiro e agradece depois É que cê tá entendendo, é bem diferente como é que eu consigo fazer É que o freestyle é lindo e contemporâneo, como é que vai contradizer É que cê tá entendendo porque, na verdade agora foi bom Ela vem me elogiando, se elogia de ovo, te monto para o caixão Primeiro, não me chama de mandor Se tu quer vir pro Fátima, eu te dou um coro Presta atenção, isso é sobre anoitecer A tua vem agora, é tua vez de aprender E pra eu vou encostar a menina, eu não preciso disso Eu te respeito, isso é o mínimo no compromisso Sabe por que agora Deus me quer? Te ataco com palavras, eu nunca vou encostar a mão em mulher Mas não precisa mano, eu não tenho saco Então não baba o ovo, rima agora improvisado E mesmo rouca só, força na sua rostra Deixa atenção agora só, eu não tô de soca No começo do ódio ela fala pra olhar no olho Por isso agora eu tô aflito Fica, ela fica toda desnoiteada, não consegue manter 5 minutos contato comigo Aí você vai ver, por isso agora eu acabo com a vida Falam, você tá fraca demais, volta pra casa com essa cima repetida Vai se fuder, eu não sou mano, já tá puta que pariu Falou de desnoiteada, eu sou do norte do Brasil Faca-se, eu rimo o que eu tô sentindo E o que eu vivo agora é ser vice, ex-feminino Eu sou do norte do Brasil, olha que grande merda Eu sou do centro-oeste, então agora rega Cê não entende essa sagacidade Não importa de onde veio Repita em toda localidade Mas infelizmente eu tive que migrar Certei a oportunidade e eu não tinha lá Então se eu tenho agora, pô, vou aproveitar Foda-se se eu não tenho voz aqui pra falar Então tá ligado, cala tua, porque na verdade cê vai se fuder É que também vim imigrado pro Brasil E olha que eu nem pude querer Sem cê entender o porquê Na verdade agora cê é volta Já que eu também sou imigrante Me manda a prática de volta Eu não sou desnoiteada, eu sou avalanche O lixo que eu chamo agora e agora eu te monto o banque Hoje você pra mim é só eu gosto Falar um pouco do conceito, eu tô cansado Eu tô cansado, eu até não vejo um masculino Mas pra você, você só é um menino E liga agora do que eu já falei Se eu vou falar agora eu te mato mais seis vezes Mas masculino e feminino, eu não tô nem aí Por isso tá ligado, agora se esconde E se eu fosse alguma coisa mais que outra Será que respeitaria o meu pronúncio? Você não respeitaria Tá ligado, para, mano Tipocrisia Mas tá sem fome, eu tô falando de verdade Eu tô vivendo todo dia, mas é maidade Eu respeito sim Pau da mina, agora eu falei certo Olha que ironia Você não entende, agora eu cabraço É porque ela tocou essa tanque inteira no round passado Eu tô bem, mano Eu tô tentando gritar Mas presta atenção, você meta com eu não responder Presta atenção Eu te mato Mas agora eu te mando improvisado Na verdade eu tô com pressa Ela vai me responder Você quer mais um verso? Ela não respondeu Não sei com o que ela fez Ela se comprometeu Eu não me comprometi nada Com medo Sem compromisso, camarada Presta atenção Se tu quer ir pra esse lado Eu sou muito mais Eu sempre deixo entregar Comigo sem compromisso Ainda bem Olha Isso não convém Tá ligado, eu tô aflito Sem compromisso Não quero isso com ti Eu também não quero eu Eu quero o hip hop Por isso que eu rimo agora E não mando em choque Vocês rimam só por hype e por bop Eu rimo agora pra apagar o pop Fala que pop a batela É hip hop Eu vou fazer o free Não existe gênio Nem papai noel Na favela onde eu nasci Independentemente Eu tenho várias crises Finais felizes Tenho quase 30 anos E ainda choro pelo brinquedo Que eu nunca tive Faço várias gimas Ao mesmo tempo no ataque Mas eu vivo e esperei Notórios Big 2 Pato E meu brinquedo é o Mike Eu faço várias gimas Alegreio Mas eu não lá house É na fase É o Mike Tipo na Disney Sou o Mike Mouse Mas agora na Disney Porque a ideia é de seta Eu me sinto na Disney Bato em MC papeta Primeiro que eu nunca tive Não desabanda Se não vai falar Bolinha da P7 Depois compra Agora não Fica até difícil Seu cuzão Nesse mano Eu acho que Faz a improvisação É por isso mesmo Que eu trago a diferença Eu nunca quis ter um presente Eu só quis ter presença Quer ter presença? É no crédito ou na vista? Mas a folia do campeão Tu não compra Ela se conquista Ao mesmo tempo Eu mando papo improvisado Crédito ou a vista na pista Seu caixão Tu quer no débito ou parcelado? Eu não quero parcelado É por isso que ele é feliz Eu não quero débito Nem parcelado É porque você sabe Que eu quis Essa que é a diferença É por isso que você é um arrombado A sua rima faz menos sentido Do que tricks parcelado Do que tricks parcelado Fica varagina Ao mesmo tempo improvisado Neguinho tu não entende É tipo um diário Do Emily Frank Geladeira da Brastemp Do que é o Pix Então faz um Nubank Eu faço um Nubank Conquista no banco Até porque eu vi Um perreque Mas eu sou mais franco Até porque você sabe Que a rima conduz Eu nunca vou querer Passar tempo Na batalha Até a Eletroluz Eletroluz O Stalin não desligue Mas eu tô me fudendo Cortaram a luz Para não poder ser mig Você não entende Porque eu sou tipo Eu não preciso de luz Ainda bem que eu sou super choque Eu sou super choque Por isso que eu sou verdadeiro Super choque Eu vou calar sua boca De bueiro Eu me entendi Ele é um rato Você não vem de favela Acaba a luz Por que que não fez um gato? Você sou todo mundo 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 Tem barulhão Agora eu vou mudar Aqui, ali, ali, ali Ali, ali, ali É foda Até a hora do terceiro Entendeu? Mas vamos lá Vamos lá Você tem que terçoe Você sabe quem votar Não sabe? Então vamos lá Quem começou esse segundo áudio Foi Juliette Que acha que Juliette Leveu essa batalha? Vão pôr que barulhão Diferentemente Quem terminou Foi o Deus Que acha que fez Leveu essa batalha? Vão pôr que barulhão Que que é terceiro áudio Faz barulhão Terceiro áudio Não, terceiro áudio Porque tem Juliette Entendeu? Foi? Confio? Confio? Então pronto, né? É isso Geral, que eu vou pro alto Tropa Geral, geral, geral Falta o beat, ó Geral, geral, geral Geral, geral, geral Batalha da P7 A brava tá na duça Foco na batalha Foco no racismo Batalha da P7 A brava tá na vista Foco na batalha Foco no racismo E gols Vô, 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 vô Porque não fiz a garulha Eleitor do Bolsonaro Vô, 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 vô Viu, nós e três Vô, 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 vô Eu não vou ter no Bolsonaro Eu sei que eu quero um bolsonero Pois cristal é raro Essa que é a diferença Eu rimei versos novos Eu saí da boca de lua E boca do povo Essa que é a diferença Pra poder explicar Porque eu comecei a rimar Em falar de votar É por isso mesmo Que a vida é justa Porque nem nas batalhas Nem na política Votação é justa É justa E é sem crise Porque democracia é igual paraíso Ele não existe Eu sempre é um filho Eu vou rimando Eu vou além A democracia é igual amor Porque não existe também Faço vários versos Não se intromete Eu tô na praça 7 Eu perdi meu amor Foi aos 17 Você não entende Meu parceiro Deixa eu te explicar Hoje o amor no século 21 Se resume a um símbolo Novo Guará Você não entendeu Por isso tá afeto Perdi o amor com o 15 Eu ganhei com o 18 Até porque você sabe A disciplina Amor não existe O que que é a batalha de rima? O que é a batalha de rima? Eu perco um bagulho louco Ego prepotência E o MC grande Ser melhor do que o outro Tu nem faz E eu tô pouco me fudendo Meu parceiro aconteceu Tô pouco me fudendo Passando a ceia Judas matei o meu Ele fala sobre o ego Porque ele é praude Isso pode existir Mas não tanto no underground Até porque Você vai ficar em choque Você entende de freestyle Não de hip hop Então pode crer Me fala meu parceiro Quem é tu parar de ser? Não entendo de hip hop Não entendo de RAP Porque eu sou tipo de javan Não entendo de hip hop Eu entendo de MPB Eu entendo de hip hop Por isso que eu tô aqui Eu não falei de amor Não falei de L&B Falou de paraíso Eu tô na guerra Eu me sinto um melim Encontrei meu paraíso Na terra Independentemente No freestyle se encerra Falou de Y&B De melim na disciplina É tipo Y&B Porque eu faço meu melisma Te mata ele se incomum Você tá entendendo Na minha frente Você é mais um Você é o moção da praça 7 Mas você não é pivete Você não aprendeu Ainda não existe Mostrão com o paradelo Então agora eu vou matar Mano Eu falei que agora Você vai parar Por quê? Isso não é uma competência Você não tem competência De me enfrentar Então calma Porque eu tô voltando Você não tá entendendo Agora que essa é a treta Toma de escopeta Ô Juliette Você é fraco Então no final do baile Eu que saio com a Juliette Mas Juliette Eu rimo na loucura Não sou monstrão Os monstrão Tão tudo na prefeitura Roubando nosso povo Roubando nossa cultura O monstrão usa farda E tá dentro da viatura Tu não entende neguinho Por que eu chego só pra rimar Tu não entende Minha rima é do lado de cá Mas não tô dentro da S10 Tá ligado no freestyle Deu ícão Vou rimando dentro Da palho e quente Tu não entende meu parceiro Eu vou rimando Tipo Billy Mendes Digo a coba pra Deus Só que ele não atende Só que ele não atende Realmente mano Atrito Você quer falar com Deus Então você conversa comigo Por isso que agora mano A rima é momentânea Eu sou monstro de rima Minha noção é Transilvânia É Transilvânia Eu te falo de novo e resolvo Não quero conversar com Deus Quero conversar com o povo O freestyle é de verdade Meu parceiro sente a brisa Não conversa com Deus Eu converso só com quem precisa Conversa só com quem precisa Eu tô com os meus Mas você conversar com o povo Você já conversa com Deus Por isso que eu tô na disciplina Eu conheço Deus Tava batalha e ele taca a mão pra cima Tá com a mão pra cima Meu freestyle sem esculacho Ele não tá com a mão pra cima Ele tá com a cabeça pra baixo Independentemente eu tô tranquilão Taca a cabeça pra baixo Sete palmas no caixão Dentro do chão Não, não Não tá num caixão É por isso que Deus Tá na batalha Fazendo improvisação Você tá entendendo agora mano Seu nível abaixa Deus é que faz rima E o diabo é quem chuta a caixa Quem chuta a caixa No freestyle sem palpite Mas na minha religião O diabo não existe Ele tá em qualquer lugar Mano vou falar pra tu O diabo não existe Chamaram ele de Exu Ai Claro É necessário fazer Mas eu escolho trabalhar com a voz Então se eu não falar Eu vou fazer o que? É bem assim Eu sei que eu sou bom E não conheço meu tom Eu escolhi a voz como uma arma E consequentemente Eu já faço um muletom É simples assim E eu sei que você veio Brincar com o perrengue Pois não tem como você brincar Elemento domino como a fosse hang Você acha que você é sintético Na minha frente Você é o fico tank Só que na vida eu tô atirando Essa pô é onde? Off tank Off tank E eu chego rimando Com papete Só que você não conhece Eu é o World of Bands Só o World of Craft E eu chego rimando Neguinho Vou fazendo o meu Estelete Pesco no ozol World of Craft É o caralho Eu te mato na campanha Do long Neguinho Que ó Passa várias rimas Eu tô tipo na long house Tudo que tu me entende Que eu faço minha rima O tempo todo Não passa de face Você falou que tu vai fazer O que neguinho Tá ligado Escuta o que eu te digo É o diferenço E o intenso É porque tu não conhece O poder do silêncio É o World of War Por isso que eu falo Que eu vi gás Na verdade eu rode O World of War Porque ele vai Cabe na cruz É bem assim Então toma Porque vocês sabem O que é que soluciona Eu tô vendo Uma terra hábita Hoje o Juliette Vai parar em Barcelona Em Barcelona não cresce Mas eu sou autista Igual o Messi Que história de verdade Que eu chego Eu sou invicto Eu não venho a cruz Tu tá vendo o pirulito Vendo o pirulito Por isso que Cristo Respona Ele tá querendo Falar até do medo Porque ele vai Falar a bola De hora do treino Se ele tá aqui É por isso que eu não Vou brincar Não tem muito o que falar Mas tem muito o que jogar E tem muito pra driblar Me quadriblar Escuta o que eu te digo O cristal é sempre de idade Com o ilha trágico Eu tô pouco me fudendo Com a bola de ouro Prefiro a folhinha Do espadrinho mágico De aqui Tchau 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 Porque tu não entende Que eu mando Fazendo meu papo No sapatinho Só que eu não sou tini Não sou tani Eu sou o gênio Ladua latim Se eu gênio do aladim É por isso mesmo Que eu me consiga Me solito Até porque ele é de vitória Eu me sinto como de minuto Porque eu falo demais É por isso que eu falo Tô solito Tais De ver um garoto bom Depois da princesinha Ele não é mais Ele é um dímio neutro Ele nunca foi sagaz Porque ele pensa, pensa, pensa E o Juliette faz, faz Chega pra uma puta Eu me mando aqui Mas eu dou doido Eu chego rimando na sagacidade Se tu espera ser bom Pra ter maldade Tu nunca foi bom de verdade Barulho valador Eu faço o seu fim Cê já pode escutar esse grito Quem puxou foi o mano Predin E Cê tem que entender Sinceramente Meu saco não puxa O mira ele não é dos predes Mas quando rima Mano, ele é deluxe Será que você entende Essa vida? Mano, meu rolê de skate Pois eu faço essa parada Sinto referência E lembrou até do fake Só que eu vou te matar Sinceramente Assumei o pior É que eu não ando com mais companhias Que evito de rap Ando só Se não dá só Muito legal Sua improvisada Que a rima dispara Ele é da de skate Passando Flipa tá na sua cara Batendo Negará do otário Cê sabe como é Que cê para no chão Porque cê não tá mais desenvolveu Sabe por que que cê é um cuzão? Sabe por que, meu mano? Você falou Que cê tá batando A onda de skate Agora tá explicado Por que na batalha Esse é a onda da fake Por isso que eu bato Você sabe Que a rima é rara E é assunto de skate, cuzão Tá que slide com a sua cara Cê quer falar de manobra de skate Só que você mandou mal Se você quiser que eu te ensine Fico duas rodas O nome é manual Só que você não entende Essa vida Andou de skate Peguei com o rimão É que cê tá na minha frente Você tá tremendo, meu Corre não Corre não Corre não Corre não Por isso o demo Você é um idiota O meu skate hoje é sem roda Por isso que eu tô pisando Nessa conta Esse cara é um fudido Por isso o demo Tô no aquecimento Ele tentou me acompanhar na ladeira Só que estourou o rolamento O rolamento não estourou Pois eu não fecho com a clone Cê tem que entender Que eu tô de elemento Eu tô de headbunny Só Que você não entendeu Sinceramente é melhor dar um look MC de Facebook Pega seu skate Pra ganhar de mim Faz um truque Vou fazer um duque Aqui nessa batalha Tá sendo radical Como o Tony Hawk Porque seu pescoço Girando dois dentes E tem citagrão Cê não pode impar Pinte matar Por isso o demo A rima é rara No coloque suíte E advogado é só nessa casa Só que não Você é um vacilão Isso daqui é Brasil Não é Tony Hawk É o Toninho Falcão Só que você não entende essa fita Sinceramente amigo Seja mais rapido Porque quando eu tô rimando É mil e oitenta Igual Bob e Bunny Cristian Só que eu sou do Tony Furacão Esse cara é arrombado Ô Toninho Que na batalha Você me mata Veste decorado Por isso o último Tem parado O último Tem reparado O que eu tô matando Se não é da puta Se não é da puta Tem tornado Tem tornado Sinceramente Você tá nessa função Só que quando eu tô rimando Eu te provo Um amigo Que você é um vacilão Eu sou tipo do Wister Cê não entendeu É ocasião Você quer falar de tornado Só comerá o olho do furacão Olho de um furacão Por isso o tisão Cê sabe quem é o teu estouro Sabe por que olho de furacão Só pra combinar com esse seu olho conto Por isso o mesmo Que eu vim te matar Sabe que eu faço assassina Pegou lutou de energia Conteiu na alma Olho de um furacão Catrina Olho de um furacão Terão dados E seu caso é clínico Porque eu joguei esse dado E o dado foi crítico Você tem que entender O Miram vem baganha Pois isso é o Stranger Frings E na minha frente Uma coisa estranha Sabe que funciona bem assim Sabe que eu venho E mando bem Do time eu sou camisa 11 Então na minha frente Ele vem Ou ele vem Sabe que rimando Meu mano Eu venho e te mando pra casa Pois isso é super campeões Eu me sinto Tchibaza Tchibaza Mas se ele não joga o jogo Eu me sinto um gol E vai um furacão de fome Só pra você aprender Deixa eu só te picar Pode ativar Sua modelo E é que nem hoje Ela vai me parar Que eu sou farto Pra cima ele vem Mas não tá bem assim Ele é 11 Ele é 11 Eu sou 14 Então é forte Você não entendeu Essa manhã Você vai entender A diferença que eu penso Fora da caixa E não manda clichê Então é super 11 Furacão de fogo Mandou mal Porque na verdade Eu tô na sua frente Amigo Sou um pingo imperial E Acho que você não aguenta Sinceramente É infeliz Você quer falar de 14 E tô voando alto Com os em 14 bis 14 bis Você pra mim não passa de moleque Esse cara é um 14 bis Eu sou o Vogue 77 Tipo trap Com o moleque Mano Na moral Você é um pingo imperial De gelo É um pedaval Não é de vendaval Sinceramente Eu faço uma trick Pois eu me sinto Cadu Maverick Em cima do pit Eu sou o Rap Fit E Você não entende isso amigo Sinceramente Você cai Pois eu me sinto de Kelly Sem lembra Os pinguis do papai Não, 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 não Você não é o Rap Fit A minha rima da onda Sou o Cadu Maverick Esse é você no TV Mano agora no limite Tipo Cadu Maverick Hoje eu tô surfando no pit Tipo Cadu Maverick Só que você tá pagando Na onda da maconha Você tá mais para o João Trambo Vamos fazer o seguinte Quem assiste identifica Igualzinho o Cadu Tá com a mãe pra ver se quica Mas que rima Mais manjada Um cara tá morrendo Uma rima sem pegada Na moral Mano pra mim Você não passa de doente Fala da minha mãe de novo Pra ver se não volta Pra casa sem dente Barulho da batalha Eu faço rima Peço que tu não me apague Eu não quero ser Deus Mas eu posso fazer milagre Que eu fui dentro da Gracolândia E deixei todo mundo vivo Não transformei o pão em pedra Eu transformei a pedra em livro Tu não entende neguim Essa é a cultura da levada Várias rimas Várias formas de fazer improvisada Neguim tu tá ligado Escuta o que eu digo Minha rima conserva na seda Me inveja de toda soberba Porque a soberba precede a queda De todos os inimigos no free Eu tô pouco me fudendo Se você tá portando Essa blusa da Gucci Porque minha rima é tranquila Do lado de cá Neguim Escuta o que eu digo na pista Eu não fecho com o Gucci Nenhuma dessas marcas Procesa racista Não é Por isso agora mano eu sou sagaz Cê tá entendendo Eu vou mostrar que eu sou eficaz Da rima vai pra frente O Juliette pra trás Falar político fala Eu quero ver quem faz Porque falou que foi na Gracolândia E que fez sei lá o que Mas nada disso eu vi você fazer Por isso que agora eu faço rap Eu não tô no Instagram No Tik Tok Na rua e salvo os moleques E salvo os moleques Meu freestyle tá ligado Não aceita Mas o que faz a mão esquerda Não precisa nem a consciência Da sabedoria da mão direita Tu não entende neguinho Chego na levada Tô aqui pra fazer rima Não tô aqui pra poder te provar nada Cê não tá na prova nada Por isso mano se relaxa Se não quer provar Não bote sua cara a tapa Então eu tô na pista Batalha eu sou ativista Cusão esse é um dos problemas De ser um artista De ser um artista Meu parceiro tranquilão Só que essa é a finalização da depressão Eu não quero problema Eu quero a solução Você não entende mano Manda um papo na sagacidade Esse bagulho do sistema De pensar no problema É o que gera na juventude Essa ansiedade Mas mano Por isso agora eu sou o trem Realmente eu penso em problema Porque é só o que a gente tem Cusão Eu faço a improvisação Só que é com microfone E com a caixa Que eu achei minha solução Achou sua solução Meu parceiro tudo bem Mas tu não acabou de se contradizer Falando que problema É tudo que a gente tem Você não entende meu parceiro Escuta o que eu te digo Tranquilão Você quer ver um problema Dentro do sistema É só você esperar A época de eleição Vem 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 Agora eu vou falar pra você Realmente na B7 É difícil Ganhar do Juliette Você pode ver Meu mano Você é um cusão Eu falei que a gente tem problema E que eu busco a solução Barulho Barulho pra batalhar Barulho pra batalhar Barulho pra batalhar O que não fizer barulho Tá da mano Bolsonaro Se falar de Judas eu acho uma parada engraçada Ele sim com minha mãe, você sabe que mãe é sagrada Irmão, então você já tá perdendo mano Vou pisar na sua cara e te mostrar que tu é profano Já que você tá falando da minha família Eu vou te mostrar mano qual que é a minha trilha Mas agora você já dá licença Você fala da sua mãe porque eu sou seu pai Então me pede e pensa Eu não falei da família e nem falei de Judas E se você se sentiu ofendido eu peço desculpas Você não entende que rimando eu sou sublime Eu não falei de família e falei uma fala do filme Somente isso, então tenho que explicar Pois eu sou MC e preciso me retratar Pra mim não tem problema, você sabe que eu tô na pista E é de filme em filme que eu me torno um protagonista Não, é assim que eu vou explicar Você já tá sabendo que eu seguro de matar Ele pediu desculpa, promete o corre Depois que vem foi desculpa Mas nunca mais morre Ah, para com isso Não improviso Tá no clube, eu sou seu amigo Olha as ideias O que que eu vou falar Isso é batalha de rima Não é hora de forjar Não é hora de forjar Ele tem um microfone Amigo tipo, é rola Você nem sabe o meu nome Vai se empurrar Vai se empurrar Vai se empurrar Mano, na moral, olha o que você quer falar Sinceramente, você sim o meu amigo Vidal é seu sobrenome, seu nome é Rodrigo Sinceramente amigo, eu vou te dizer Você quer que eu faça o quê? Para o X e seu RG Rada G, você já dá tempo Pode puxar o RG Para acessar o seu CPF Meu nome não é Rodrigo O meu nome é Guilherme Eu piso no gabinão E vou te transformar em verbo Não, você não faz isso Que é um rima bonito Mesmo se eu fosse verbo Eu seria um verbo maldito E o motivo disso Vou ter sua cabeça freio Eu sou igual Vedita Eu sou um maldito gênio Amém 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 Amém